Começooou, chuseiros! Começou o mês dos vídeos todos os dias! Tá feliz, Garol? Bastante. Não, ela tá um pouco assim desanimada porque ela teve que editar uns vídeos aí um monte. Então, seus ladareitos, vocês não assistirem essa merda de vídeo, não derem um joinha aqui. A tia Gabi vai ficar muito chateada com vocês. Mas mais que a tia Gabi chateada, é a tia Caron chateada. Não sou tia de ninguém. Começa assim. Começou, né? Finalmente! Porque assim, a gente não tinha mais o que fazer. Não havia mais o que falar de NBA. Porque assim, não tem mais, não tinha basquete, não tava acontecendo nada, não começou esse bebê, não começou... Tinha o campeonato paulista, mas assim, não tem nada pra falar. Hoje está começando a NBA com dois jogos. Gente, sério, os deuses dos basquetes pregaram uma pecinha aí pra gente. Eles já sabiam que ia acontecer. Tudo ia acontecer. A gente tava achando que nada ia rolar nessa off-season. Ia falar, nossa, não vai dar em nada. O Cleveland, puta que pariu. Outra toda, o Dirk Rose, não vai dar em nada. Aí, mano, foi a zoeira toda. Mas antes da gente falar dos dois jogos que vão acontecer hoje na Sport TV. Vou falar que horário pra vocês. Eu quero dizer que é o seguinte. Eu sei que vocês, a maioria de vocês, não tem TV a cabo. E muito menos League Pass. Então assim, eu peço desculpas. Mas a gente vai ter que falar dos jogos que estão rolando agora. Então assim, se você não tem TV a cabo, tem o Twitter pra você seguir. Você pode seguir o Twitter, a gente. Tem um monte de perfil aí bacana. Camisa 23. Que é isso. Que era o .br e que agora virou camisa 23. E que eles fazem uma baita cobertura. Assim, muito foda. De placar e de lance. Do que acontece no momento. Assim, não todos os jogos. Porque também o POP, coitado, eles têm vida. Mas na grande maioria dos jogos, eles passam. Então você pode acompanhar os lances, o que tá acontecendo. Enfim. Assim, a gente também. Não muito, né? Porque o Twitter, a gente vai sobreviver, gente. Ele vai voltar. Tá na maca ali. Tem um monte de perfil de time. BR. Então você vai ficar feliz BR. Boston BR. Então tipo, é só você procurar que a galera curte. Entendeu? Então você tem como ter acesso. Infelizmente não passa a gente TV aberta, entendeu? Ainda. Mas a gente pode, né? Mas você pode assistir os nossos vídeos. Que vão rolar esse mês. Muitos vídeos sobre os jogos. Que aí vocês vão ter lances. E eu vou falar dos jogos. Enfim. Então hoje, a gente vai falar um pouco da pré-temporada NB. Muito rápido. Porque a gente já fez vídeo sobre isso. Na live. Fica aqui. Se você não viu a live. Aí a gente fala de todos os times. O que a gente acha. O que a gente não acha. Responde as perguntas de vocês. Enfim. Polêmica. As perguntas polêmicas. Quem vai ser MPP. Quem não vai ser. Enfim. A gente fala tudo. Então eu vou passar rapidinho. E vou falar dos jogos que vão rolar hoje e amanhã. Se tem uma coisa que a NBA sabe fazer. É identificar quando a coisa não tá indo bem. E tentar mudar. Não é mesmo? Então assim. Ela já tá vendo aí. Que essa temporada. A gente já sabe. Que o West está muito mais forte. Que o Leste. E é um fato. E não adianta nem vocês ficarem reclamando. Que não. Porque é. E assim. Isso a longo prazo. No final da temporada. Vai ser um rolo. Porque assim. Os times do Leste. Vão tá. Uma bosta. Tem só três times. Vocês podem falar que tem os outros times. Mas não tem. Que é só o Cleveland, Boston e Washington. E acabou. E o West tá pegando fogo. Isso pra liga. Não é bom pros playoffs. Porque isso quer dizer o que? Que tem time que vai descansar um monte. E vai tipo. Foda. Você vai fazer uma campanha mais ou menos. E vai ficar lá. Os três primeiros. E o outro vão ter que se matar. E tem um time bom. Que vai ficar fora dos playoffs. Eles estão pensando em rodar isso. Não essa temporada. Pode ser que a próxima. Pode ser que a outra. Não sabemos. Mas fazer tipo FIBA. Que é primeiro contra oitavo. E assim por que. Ah. Não me diga. Os anos eles demoraram. Não sei. Estão demorando ainda né. Mas aí eles estão vendo que eles estão cagando. Porque os outros times estão se movimentando. E tem time que gente. Não tem o que fazer. Essa temporada eles já deram mais espaço. De tempo para os jogos back to back. Que são aqueles jogos que você joga. Uma vez de um lado. Da vez do outro. E aí eles deram mais tempo. Principalmente para as equipes. De conferência mais forte né. Porque. Tem gente que né. Por exemplo. O San Antonio. Que tem um jogador idoso. Eu falo idoso. É horrível falar idoso. Pense que para o esporte. É 33 anos. É idoso. Nós somos idosos. E. O Oscar Game mudou. O Oscar Game mudou. Que o Bruno já fez vídeo sobre isso. Então assim. Eles estão vendo que tem que mudar. Tem coisa que está acontecendo. E tem que ficar melhor. Porque senão o NBA. Vai ficar sem graça né. A gente já viu que o Oscar Game. Do ano passado. Ficou bem sem graça. O jogo. Esse jogo. Vai ser bem mais legal. Então assim. Eles estão tentando né. Melhorar o produto. Que que a gente pode esperar. Dessa temporada. Loucuras. 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 O que? Cary Irving. Não tem mais o que esperar. O que? Todos os olhos do mundo. Estarão em Cary Irving. Então. Mas eu estou achando. Que está ficando pequeno. Para ele. Não. Lembrou. Vai engolir ele. O Cleveland vai engolir. Gente. Eu acho que o Cleveland vai ter melhor time que Boston. Spoiler alert. Já falei. Eu acho. Mas. A galera vai querer ver. Como é que o Kyrie vai. Kyrie. 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 E gente. Os times a serem batidos. Essa temporada. Continua sendo o Cleveland. O Cleveland. E o Oklahoma. O Oklahoma. O Oklahoma. O Oklahoma. Não tem time. Para ganhar desses dois. Não tem. A merda de Oklahoma. É exatamente isso. Está numa conferência. Forte. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não ganha do One State. Jogo de hoje. Sport TV. São dois jogos do Sport TV. Ai. O Merchan é Sport TV. É. As 10 horas. Temos Boston e Cleveland. Momento de silêncio. E de assim. Amor e carinho. Por essa pessoa. Que aleatoriamente. Deve ter escolhido esse jogo. Como primeiro. Porque não acho que essa pessoa. Sabia o que estava fazendo. Estamos aqui em junho. Vamos colocar o. Qual time vai jogar com quem. Com competência. Não. Mas. Não é. Não é que nem aqui. Tipo. É aleatório. É só Natal. Que é o final da. Tipo. Que nem. Fogo de Natal. Vai ser Cleveland. E Golden State. E vai ser em Cleveland. In Cleveland. E Kyrie Irving. Vai chegar em Cleveland. Vai ser louco. Vai ser louco. Peraí meus cartazes. O povo tacando fogo. No bonequinho. Os americanos. São muito loucos. A gente já fez. Gente. Eu já fiz a análise. Do Cleveland. E do Boston. A gente já falou. Da troca. Das trocas que rolaram. Entre esses dois times. Se você não viu. Esse vídeo polérico. Clica aqui novamente. Mas. O que a gente pode falar. É que. Cleveland. Calavir. Cleveland. Calavir. Cada dia. Eu vou falar o nome. Para vocês. E vocês escrevam. Nos comentários. Qual é o time. Preferido de vocês. Se é o Oklahoma. Se é o Calavirs. E vão sair outros aqui. Pode acontecer. Teve um off season. Estrealmente. Conturbado. É mesmo. Porque não tinha. Não tinha ninguém. Cara. Tipo. É o último ano. Do Lebron James. E quem falar que não é. Tá muito louco. Porque a gente sabe. Que o Lebron James. O que inventário é bem. É fora. Porque o Cleveland não tem dinheiro. Para bancar aquele cara lá. Não tem gente. Não tem. Sabe quem tem? Lakers. Spoiler 2. Depois não vai para o Lakers. A galera vai me xingar. Não. Não vai para isso né. Estamos aqui para isso. Eles contrataram. O Calderon. O Jeff Green. O Derrick Rose. Coraçãozinho. E o Isaiah Thomas. Que só vota em janeiro. Está dodói ainda. Isaiah Thomas. Mas mesmo assim. Eles tem agora. Banco. Com profundidade. Ou seja. Vai ser o máximo. Lebron James não podia ter pedido. Coisa melhor na live. Podia. E ele pediu. E quem veio. Dwayne Wade. Dwayne Wade entrou. Então assim. Gente. Acho que nem ele esperava. Que ia ser uma boa troca. Então assim. Eles são o time a ser batido gente. Não tem jeito. E. Boston. Que trouxe quem. Kyrie Irving. E Gordon Hayward. Kyrie Irving agora. É jogador principal do time. Porque antigamente. Ele tinha Lebron James. E aí. Como é que fazia. Quando você tem Lebron James. Amigo. Você está acostumado. Mas que seja muito foda. Ele ajudou muito. O Cleaver a ganhar o título. Mas assim. Na hora do vamos ver. Na hora né. Você passa a bola para o cara do time. É normal. Mas agora ele não tem. Ele é o jogador. Então. Estava falando antes. A gente tem que ver como ele vai se comportar. E como o técnico. Vai fazer isso. Como que ele vai deixar a bola na mão dele. E fazer com que o time jogue em função dele. Sendo que. Kyrie nunca teve um time jogando em função somente dele. Tem que falar os jogadores que eles tem. Al Harford. Que eu acho o cara muito foda. Maravilhoso. Marcos Morris. Jason Tatum. E Jaylen Brown. Ou seja. Eles tem um time muito bom. Um time de reconstrução. E foi um time feito. Esse ano. Para ganhar de clima. Pode ser que ganhe alguns jogos. Mas acho que no playoff. E melhor de 5. 7. Não ganha. Segundo jogo de hoje. Meia noite e meia. Também no Sport TV. Houston. E Golden State Warriors. Ai. Com licitinho. Vamos falar de Golden State Warriors. Dos modinhas. Vamos falar. Vamos gente. É o melhor time. O que acontece. Essa regra nova que eu falei. Que eles vão ter mais tempo de descanso. Vai ajudar o Golden State. Porque o Golden State. Ao contrário do Cleveland. Não vai ter tempo aqui. Para ver como o time. Ai. Que bonitinho. Não sei o que. Não. Tipo. Eles vão tomar. Jogo atrás de jogo. Foda. Até os playoffs. E nos playoffs. Eles chegam ainda. Até o drop set. Do último jogo. Então assim. É complicado. Então você tem que. Ter seu time. É. Descansado. Então assim. Por isso que essa nova regra. Também entrou. Porque todos os. Os times já falaram. Que então. A gente vai descansar todo mundo. Que se fuga. Porque eu tenho que ter dois jogos. Eu não vou fazer meus jogadores se machucarem. Porque se você machuca um jogador. Acaba a temporada. Tá aí. Aaron Rodgers. Ontem que se machucou. Porque esse ano é o ano deles ganharem. Que eu acredito que vão ganhar o Golden State. Para ser tipo um time Lakers. Da época do Kobe Bryant. O dinastina. Você acha isso? Ué. Eu acho que sim. Não é à toa que o Kevin Durou agora achou um salário. Tipo. Eles estão na cabeça. Que eles precisam. Se eles ganham em 2018. Eles são. Precampeões dessa nova era. E Houston. Contrataram o Chris Paul. Uma puta contratação. Para ajudar o Harden. Porque o Harden ficava sempre com o jogo na mão. E sempre tendo que fazer os pontinhos. Agora ele vai ter o nosso CP3. Para poder dividir. É um time que tem muito mais poder ofensivo. E aí ele tem também um roster que segura. Começando pelo nosso querido amigo Kane. Neném Laro. O Capella. O Trevor Reza. E o Eric Gordon. E o Mike D'Antoni. Que eu gosto dele como técnico. Então vai ser legal ver como que ele vai fazer. Como que ele vai dividir a posse de bola. Entre Chris Paul. E o Harden. Vai ser bem legal. Ainda acho que. É. Golden State leva esse jogo. Por questão de. Individual. Eu acho que ganha. Mas também gente. São 80 jogos. Não quer dizer nada. Vocês podem perder os 5 primeiros. Que não vai dar nada. Amanhã. Tem jogo na ESPN. Tá. Mudamos de canal. Para vocês saberem onde a gente está indo. E vai ter Washington e Filadélfia. Às 9 horas da noite. Filadélfia. É um time de jovens promissores. Eles terminaram a temporada muito bem. Reconstruíram a franquia. Demora. Porque geralmente é o que acontece. Eles mandam um monte de gente embora. Vão contratando os jovenzinhos. Para poder dar ritmo. Para poder dar estofo. E poder crescer a franquia. Então esse é o ano. Né. Que eles estão esperando. Que eles vão. Explodir. Eles draftaram. Markel Futz. Né. Eles estão bem. Simons. Eles tem o Embiid. Que machucou. Sério. A temporada passada. Então a gente espera que essa temporada. A gente consiga jogar. Mais da metade dos jogos. Se não. Todos os jogos. E o Darius. Só que eles estão em uma conferência forte. Aquela merda que a gente falou. Infelizmente é isso. Se eles estivessem em outra conferência. Muito provavelmente eles estariam longe. Nos playoffs. Mas não sabemos né. Mas vamos ficar de olho. O Washington Wizards. O Washington Wizards. Que está em uma conferência fraquinha. É para mim o terceiro time. Junto com o Cleveland e Boston. O objetivo deles. É dar continuidade também. No que eles estão construindo. Eles tem o John Wall. O Bradley Bill. E o Otto Porter Jr. Que eles querem o que? Tentar chegar em uma final de conferência. Eles vão ter que bater. Ou Boston. Ou Cleveland. Eles contrataram. O Jody Mix. E o Mike Scott. Para fortalecer a área do perímetro. E eles vão ter que o que? Tentar ganhar de Boston e Cleveland. Segundo jogo. Às 11 horas. São Antônio. Gente eu gosto de São Antônio. Já descobri por que não vou torcer. São Antônio. Posso estar torcendo São Antônio? Pode. Pode ser que eu mude. São Antônio e Minnesota. São Antônio gente. É uma equipe forte. De qualquer jeito. Há 21 consecutivos que eles chegam nos playoffs. Muita coisa. Eles ficaram em segundo lugar do Oeste. Sendo que. No primeiro jogo. Se vocês não lembram. Primeiro jogo contra o Golden State. Eles abriram 23 pontos de vantagem. E eles. Só perderam o jogo. Porque Kawhi Leonard. Machucou. E saiu. E saiu fora dela de tudo. Porque senão. A gente não sabe o que podia ter acontecido. Pode ser que o Golden State. Tivesse aí. Perdido alguns jogos. Até nem indo para o final. O que que acontece? Tony Parker está fora. Machucou. Vamos ver se ele retorna nesse ano. Então o Patti Mills vai ter que jogar no lugar dele. Mas sim. Temos que ver como que ele vai se comportar. Mas com o Popovic sabemos que tudo funciona. Patti Mills é o que a gente viu. Na seleção australiana. LaMarcus Aldridge. Kawhi Leonard. Vão ser os dois caras que vão segurar o time. Mas eles tem o que? Paul Gasol. Que acabou de se dar um mega contrato aqui. Mano de Nobile. E o de Gay. Gente. É ainda um time excepcionalmente bom. São Antônio. Eu colocaria ainda assim. Sério. Se bobear. Se Golden State bobear. São Antônio Leopold. Só precisa ver se eles vão se machucar. Porque como eles estão numa conferência fodíssima. É complicado. E o Minnesota Timberwolves. Que eles tem. O Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins. Que são dois caras muito fodas. E eles contrataram agora o Jimmy Butler e o Jeff Teague. Eles tem um técnico muito experiente. Que é o Tom Thibodeau. E eles precisam ter paciência. Porque é uma... Tipo. Gente. É uma franquia ainda que tá se reconstruindo. Eles, né. Assim. Estão numa conferência forte. Então tipo. Eles já se fodem a priori. Já vão se ferrar. E assim. É um time que não vai pros playoffs desde 2004. Então eu tive que precisar ir correndo muito atrás ainda das coisas. Ainda pegar os jovencitos. E fazer acontecer. Então assim. Acho que São Antônio leva esse jogo. Vai ser muito foda. Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai rolar. E a gente tá aí na próxima pra falar o que aconteceu nos jogos. O que mais que eu tenho que falar recado? Galera. Quarta-feira. Eu e Bruno estaremos no SPN League ao vivo. Amor. Tá. Vamos lá. Fazer uma participação especial. O Everaldo nos convocou. Então estamos chegando aí. Hashtag paz. Hashtag... Sou chazeiro no... Sou chazeiro no... Onde? No Twitter. Sou chazeiro no Twitter. Assistam. Vai ser bem legal. É... Já peço desculpas aí. Antemão. Que coisas que eu posso falar. E não sei. Ou não falar. Ou sei lá. Então tipo. Tenho paciência. Porque é ao vivo. Então tá bom. Sejam bem-vindos ao mês do... Do rolê louco. Temos muitos vídeos aí. Vídeos todos os dias gente. Proveio. Todos os dias. Até dia 17 de novembro. Sei lá o que vai acontecer aí. Muitas coisas. Vai ser louco. Até o próximo. Deixa o like seu comentário. Curta, compartilhe, comente. Nas suas redes sociais. Nas suas redes sociais. No canal. Pelo amor de Deus. Se inscreva no canal. Se seu amigo não for inscrito. Fale por ele se inscrever no canal. É legal. Às vezes você não tá inscrito. Às vezes eu tô vendo esse vídeo. Porque você gosta de basquete. Fica lá. Aparecendo o seu feed. Mas tem coisa boa aqui. Tem 3x3 né. Que a galera curta. Não é o último. Ai mano. Vocês tão muito louco cara. Vocês tão indignados com esse último 3x3. Gente. Não dá. E vocês tão achando o que? Que é... Que é só... Rachão com Kevin Durant. Com o Fulvio. E LeBron James. Não cara. Existe basquete de todas as formas e tipos. Vocês tão muito achando que a coisa é excepcional aí. Quero ver você jogando também. Tem muita gente falando. E tem pouca gente mandando vídeo pro BDZ. Mostrando se você sabe jogar basquete ou não. E eu tô de olho. Beleza? Então tá. Tchau. Tchau. Tchau.